Em cima no venta, em somnaca Já, isok, isok, ém bulató A komában, de jó belúgat Áj, a komájban iszogató A van pencem ém bulató Áj, a komájban iszogató A van pencem ém bulató Áj, filem, romén, tájvájtj Sa, filem, mamá, múdé, lúbí Dite rá atrás, ó saiba Tu tár bojá na tomacá Dite rá atrás, ó saiba Tu tár bojá na tomacá Só tirado, filha Tira-te rá atrás, ó saiba Já, isok, ém bulató Tira-te rá atrás, ó saiba Só tirado, filha Eu vejo que trobo, e aqui eu te trago Mulher e sinta-me temerado, putlo vejo e temoratinho Mulher e sinta-me temerado, putlo vejo e temoratinho Fila é rompienta e batida, se a fila é mamã, mulher é lumina E te hara, táz a saiba, putar bocá na doma E te hara, táz a saiba, putar bocá na doma Fila é rompienta e batida, se a fila é rompienta e batida Mulher e sinta-me temerado, putar bocá na doma Vai que não peguei o muratou, putar bocá na tec Até a esfera e batida É domingo de edição Que não peguei o muratou, putar bocá na tec Até a esfera e batida É domingo de edição 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 Música Música Fui a las patas, me sabe que te pula a ti Música 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 Ah, 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 ah